Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 18h30 até as 19h, logo depois do radar, para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Vocês podem participar, aliás, vocês devem participar do programa através de perguntas e elas podem ser feitas nesses endereços que nós estamos colocando aí na tela para vocês. O nosso telefone é o 3230 1530. O nosso WhatsApp é 984516352. O e-mail é consumidorempauta.tv.com.br. Vocês podem usar também a nossa página no Facebook, que é a página do programa Consumidor em Pauta. Através de qualquer um desses endereços, vocês podem perguntar sobre qualquer um dos temas que eu falei aqui. Claro que nós vamos usar o dia para responder a pergunta de vocês. Se a pergunta é sobre o direito do consumidor, a gente responde segundas e quartas-feiras. Se é sobre o direito do trabalho, como hoje a gente responde, na terça-feira. Direito de família é na quinta-feira. E direito previdenciário, sexta-feira. Está bem, então? Mas perguntem. Perguntem a qualquer hora, porque a gente reserva a pergunta para o dia do programa. Combinados? Então, está bom. Como eu disse para vocês, hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio mais uma vez, para a alegria de todos vocês, doutor Paulo Dias. Boa noite, doutor Paulo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, telespectadores. Parabéns pela gravata, doutor Paulo. Está muito bonito. Muito obrigado. E também recebo o doutor Diego Paim. Boa noite, Machado. Boa noite ao pessoal de casa. Não gostei muito da gravata, mas vamos deixar assim. Hoje a gente trocou a cor, né, Machado? Trocou a cor, é bom, então. Está bom, então. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. Então, nós temos muitas perguntas que chegam dos nossos telespectadores aqui para o programa. Nós vamos tentar responder o máximo de perguntas que a gente puder no dia de hoje, ou na noite de hoje. Está bom? A primeira pergunta eu vou fazer para o doutor Paulo. A dona Elisabeth mora na cidade de Alvorada. Ela disse que trabalha numa empresa da grande Porto Alegre faz 11 anos. Ela leu recentemente que, como dança nas regras trabalhistas, ela poderá perder parte do fundo de garantia por tempo de serviço. E ela quer saber, doutor Paulo, se isso é verdade. Elisabeth, fique tranquila. Tu não perderás o fundo de garantia. A reforma trabalhista, ela mudou inúmeros dispositivos da lei, porém o fundo de garantia, ele não teve modificações. O que ocorre, Elisabeth, é que foi criada uma nova forma de pedido de demissão, que é um pedido de demissão de forma consensual. Ou seja, quando o trabalhador queria sair da empresa, ele pedia demissão, a empresa não queria demitir, ele abria mão de alguns direitos. Hoje existe a possibilidade de um acordo do trabalhador com a empresa, e nesse acordo o empregado abre mão de alguns direitos e a empresa de outros. Nesse caso do pedido de demissão consensual ou mútuo, o trabalhador, ele recebe a metade da multa, ou seja, em vez de 40% da multa do FGTS, recebe 20%. E também ela pode movimentar 80% do fundo de garantia, que antes era integral. Mas é somente nessa modalidade. Então, está, doutor Elisabeth, está com qualquer dúvida, escreva de novo. Doutor Diego, o César, que mora na cidade de Novo Hamburgo, ele foi chamado por uma empresa que ofereceu R$ 6,00 por hora, trabalhada intermitentemente. Agora tem uma nova modalidade de emprego, emprego intermitente. Ele quer saber se é permitido que um trabalhador receba menos do que um salário mínimo por mês, já que se ele aceitar o emprego, ele vai ficar ganhando isso. Muito bem. Boa noite, César. Manda um abraço para os amigos de Novo Hamburgo. E eu quero te dizer que a tua pergunta é muito interessante. Por quê? Só lembrando o que é o trabalho intermitente. É aquele trabalho no qual a empresa vai convocar o empregado para trabalhar de acordo com a demanda dela. Ou seja, ele pode trabalhar apenas algumas horas por semana. Então, por que a tua pergunta é interessante? Via de regra, o trabalhador intermitente, ele irá receber, sim, um valor abaixo do salário mínimo. Por quê? Porque ele vai desempenhar um número menor de horas por mês. Tu mencionaste que o teu contrato é de R$ 6,00 a hora. Isso no mês, se desse o mês cheio, a carga horária normal de 220 horas mensais, tu receberias mais ou menos R$ 1.300 e poucos reais. Então, se tu trabalhasse o mês inteiro, como o trabalho intermitente é apenas de algumas horas de trabalho, isso não tem uma regra certa. A empresa vai chamar de acordo com a demanda. Pode ser 10 horas por mês só e aí tu receberás os R$ 60,00, né? Então, acaba sendo um prejuízo salarial. Eu até acredito, Machado, que na origem do projeto, ela não é de todo mal. O trabalho intermitente, ele surgiu, em princípio, para regularizar o bico, né? Claro. E trazer mais direitos trabalhistas para o empregado. Ocorre que, na prática, em razão de algumas condutas de algumas empresas, isso vai acarretar um prejuízo salarial para o empregado. Agora, eu chamo a atenção para um fato interessante. A lei dispõe que o valor da hora, o valor não pode ser inferior ao salário mínimo, de forma proporcional, né? Ou seja, divide o salário mínimo por 220 horas mensais e o valor daquela hora não pode ser inferior ou ao valor do salário mínimo ou ao valor do salário dos demais empregados que fazem a mesma função na empresa. Então, proporcionalmente, não pode ser inferior ao salário mínimo. Agora, como o empregado vai fazer um número menor de horas por mês, o valor vai ser pequeno. Doutor Paulo, a dona Suzana, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela gostaria de ser melhor informada sobre o desconto sindical equivalente a um dia de trabalho por ano. Pelo que sei, diz a dona Suzana, antes era obrigatório, mas agora é opcional. Na empresa onde ela trabalha, continuo informando que é obrigatório, segundo eles, por orientação da área contábil. É ou não é obrigatório, doutor Paulo? A contribuição sindical a partir de 2018 não é mais obrigatória. Ou seja, provavelmente o setor contábil da empresa, ele esteja orientando dessa forma, por quê? Toda empresa séria não tem medo de fazer homologações do sindicato. Claro. Simplesmente por isso. Agora, de fato, não é obrigatória. Caso o trabalhador queira fazer a contribuição sindical no mês de janeiro, ele deve autorizar por escrito, que ele autoriza a empresa a descontar um dia de seu salário e, inclusive, nós recomendamos aos trabalhadores que vale muito a pena contribuir para o seu sindicato da sua categoria. Porque é um resguardo da lei, o sindicato vai fiscalizar condutas ilícitas, mas desde que ele seja forte. Sindicatos fracos não têm atuação nenhuma. É, tem, 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 no Brasil existe um número muito grande de sindicatos que praticamente nem existem, né? Tem muitos, muitos sindicatos no Brasil. Tem sindicatos fortíssimos. Agora, tem sindicatos também, o cara vai contribuir para quê? Bom, mas isso aí é a minha opinião. Não sou advogado, deixo bem claro que sou jornalista. O Diego, que mora, o doutor Diego, desculpe, a Juliana mora aqui em Porto Alegre. Ela quer saber se é verdade, o doutor Diego, que com a nova reforma das leis trabalhistas, o seguro-desemprego deixará de existir? Juliana, boa noite. Fica tranquila que o seguro-desemprego, ele não vai deixar de existir, tá bem? O que que acontece? A reforma trabalhista, ela listou inúmeros fatores que podem ser negociados na relação de trabalho, mas também ela previu diversas hipóteses que não podem, diversas verbas que não podem ser negociadas. E esse é o texto do artigo 611-B da CLT. É objeto ilícito de negociação e uma das hipóteses é o seguro-desemprego. Certo, Juliana? Lembrando que, hoje em dia, caso o empregado peça demissão, ou seja, despedido por justa causa, ele não tem acesso, ele não tem esse direito ao acesso ao seguro-desemprego. Com a reforma trabalhista, criou-se a nova modalidade que o doutor Paulo acabou de referir, que é um pedido de demissão e, na verdade, é uma rescisão de mútuo acordo, né? Empresa e empregado decidem rescindir o contrato. Nessa nova modalidade, aí você não poderá receber o seguro-desemprego, porque é uma rescisão por mútuo acordo, né? Em parte, se equipara ao pedido de demissão nesse sentido, né? Agora, lembrando que, só para complementar um pouco mais a resposta, ele não deixará de existir. E o número de parcelas para a primeira aquisição do seguro-desemprego tem que ter trabalhado por, no mínimo, 12 meses. Se for a tua segunda, teu segundo recebimento do seguro-desemprego, o número mínimo de meses trabalhados é nove. E, da terceira vez em diante, que tu estás pegando o seguro-desemprego, tem que ter trabalhado, no mínimo, seis meses. Mas fica tranquila que ele não deixou de existir. Continua a ser um benefício previdenciário. O seguro-desemprego jamais vai deixar de existir. O que está deixando de existir são alguns empregos também. É o seguro do emprego, né? É a segurança do emprego. É isso aí, está deixando de existir. Doutor Paulo, vamos lá para a pergunta do Henrique, que mora aqui em Porto Alegre, mas mora no bairro Belém Velho. Ele diz que tem 62 anos e trabalha como encarregado de uma chácara faz mais de 15 anos. Quando os donos estão passando alguns dias, dois ou três, na chácara, não preciso ir até lá. Nunca tive carteira assinada, mas faço todo o trabalho de zeladoria de segunda a sexta-feira, pelo qual recebo um pagamento. Agora a pergunta do senhor Henrique. Tem algum direito trabalhista? Henrique, se tu tem algum direito trabalhista, Henrique, tu tem todos os direitos trabalhistas, Henrique. Todos, absolutamente todos. Trabalhas numa chácara utilizando uma jornada de trabalho de segunda a sexta. Segunda a sexta. Tu recebe ordens daquilo que tu tem que fazer durante a semana. Todas as atribuições, é zeladoria, se não me falha a memória. Recebe um salário. Tem a subordinação do chefe e preserva, aliás, e presta esse serviço com pessoalidade. Ou seja, apenas tu prestes o serviço. Tu não te faz substituir por outra pessoa. Então, os requisitos da relação de emprego, que é o artigo terceiro da CLT, estão preenchidos. E não só tu tens direitos trabalhistas, como tu deve, inclusive, entrar com uma ação para que seja assinada a tua carteira. Tu tens 62 anos, se não me falha a memória, Machado. Já tenho até de te aposentar. Tu já estás próximo de te aposentar e esses 15 anos vão fazer toda a diferença. Agora, veja, doutor Paulo, como as coisas são interessantes. Como é que uma pessoa mantém um trabalhador durante 15 anos e simplesmente ignora os direitos sociais que o trabalhador tem? Quer dizer, e uma pessoa trabalha 15 anos... Na informalidade. Eu posso demitir que é uma pessoa simples, não tem nenhum tipo de... De proteção, Machado. De proteção. Mas essa pessoa também passa 15 anos e só agora alguém diz para ela, olha, eu tenho direito a receber alguma coisa. Machado, isso acontece mais do que as pessoas imaginam. Inclusive, Henrique, um fator importante, qual é o maior benefício de ter uma carteira assinada? Primeiro, a curto prazo, tu teres a proteção do INSS. Ninguém está livre de sofrer um acidente ou até de morrer. E, às vezes, essa pessoa tem uma família e a família fica desprotegida. Ou a pessoa invalidada fica, porque o INSS é um seguro para quem trabalha. Claro. E, a longo prazo, a questão da aposentadoria que nós acabamos de falar. Então, é fundamental, Henrique, tu procurares um advogado para garantir os teus direitos que tu tem de sobra. Tá, senhor Henrique? Vamos lá, senhor Henrique. Ninguém, o senhor não vai fazer mal nenhum. O senhor apenas vai exigir os direitos que o senhor tem. Doutor Diego, a dona Elisete mora na cidade de Novo Hamburgo. O esposo dela passou por duas cirurgias, mas nunca recebeu os documentos de alta hospitalar. Ele precisa da documentação para apresentar na perícia. Já fez requerimento por escrito, mas até hoje não recebeu qualquer resposta. Ele está sem trabalhar e sem receber. Ela quer saber o que eles podem fazer. Muito bem. Dona Elisete, boa noite. Então, o primeiro ponto que eu posso destacar, na verdade, eu precisava saber mais informações a respeito do seu marido. se foi um acidente de trabalho, se essa perícia que ele vai é do INSS ou se é uma perícia judicial. Mas, assim, ó, primeiro ponto. É direito do seu marido, né? Aliás, isso está previsto no Código de Defesa do Consumidor. É direito do paciente ter acesso ao seu prontuário médico. Ok? Agora, o segundo ponto. Se já existe um processo e essa perícia é judicial, é possível que o seu marido, através do advogado, ele peça ao juiz que o juiz mande um ofício para o hospital, requerendo a remessa do seu prontuário médico para o processo. Então, o juiz, eles pedem uma ordem judicial e o hospital tem que cumprir e enviar o seu prontuário médico para o processo. Agora, caso essa perícia seja administrativa, uma perícia no INSS, eu recomendo que você, primeira coisa, faça o requerimento por escrito. Eu não sei se o requerimento feito foi por escrito, mas que faça por escrito... Foi por escrito. E pegue um protocolo no hospital. Caso o hospital negue a você o seu prontuário médico, os seus documentos, os seus exames, tudo mais, a auto-hospitalar, é possível. E aí eu recomendo que você procure um advogado, que o advogado vai entrar, vai ingressar com uma ação, pedindo justamente que o hospital apresente essa documentação. Mas, com certeza, esse é um direito do paciente, que está sendo desrespeitado pelo hospital. Doutor Paulo, a pergunta é do Rafael. Ele não diz de onde é, mas ele diz que faz o seguinte. Faça o tratamento de um câncer na tireoide. Faça quatro anos. Quando ficou sabendo do meu problema, a empresa tentou me demitir, mas consegui reverter para afastamento do trabalho. Em outubro de 2017, a empresa mudou o plano de saúde, contratando um serviço inferior, que não oferece os serviços e os hospitais necessários ao meu tratamento. Entrei com uma ação na Justiça e, na primeira audiência, dia 5 de dezembro de 2017, o juiz solicitou que o antigo convênio fosse retomado no prazo de 15 dias. Na semana passada, a empresa me ligou pedindo a lista de exames e procedimentos para avaliar como com o novo convênio. O que posso fazer se a ordem do juiz não for cumprida no prazo determinado? É a pergunta do senhor Rafael. Rafael, decisão judicial tem que ser cumprida. Simples assim. O juiz deu prazo de 15 dias para que a empresa providencie que o plano anterior, com todas as coberturas, seja efetivado. Se esses 15 dias não passaram, e pelo que eu entendi, uma semana se passou e a empresa quer saber detalhes do que ofereceu anterior, às vezes uma troca do plano de saúde pela empresa por um plano novo, ela muda tudo. É um novo contrato, caso ele queira, a empresa queira reinserir esse empregado no plano. Então, se a empresa só está levantando dados para ver como vai acomodar esse funcionário no plano anterior, com todas as condições, sem prejuízo para ti, não há problema nenhum. Se passarem-se os 15 dias e nada for feito, comunica ao teu advogado, que vai avisar o juiz do descumprimento da sua decisão. A empresa pode estar querendo ganhar tempo também ou não? Não adianta querer ganhar tempo. Se a empresa está agindo dentro dos 15 dias, que está dentro da decisão judicial, está tudo dentro dos conformes. Talvez ela esteja somente coletando informações, porque ela vai fazer novamente um contrato, ao invés de todos os funcionários da empresa, não vai ser um contrato coletivo, mas um contrato apenas para o Rafael, então talvez ela esteja levantando dados para poder melhor te atender. Aguarde os 15 dias. Se nada for feito, fale com o teu advogado. Tá certo. Doutor Diego, o Henrique mora na cidade de Guaíba. Ele gostaria de saber qual é o prazo que a empresa tem para fazer o pagamento do salário dele. Muito bem. O Henrique de qualquer pessoa. Henrique de Guaíba. Então, Henrique, via de regra, a empresa tem, de acordo com a CLT, até o quinto dia útil do mês subsequente ao trabalhado para efetuar o pagamento do salário dos seus empregados. Agora, a norma coletiva da sua categoria, ela pode prever um critério mais benéfico. Por exemplo, o segundo dia útil após o vencimento daquele mês trabalhado. Tem que analisar a sua categoria se a norma coletiva prevê algum prazo diferente. Mas, pela CLT, via de regra, é até o quinto dia útil subsequente ao mês trabalhado. Agora, uma pergunta interessante, Machado. Sábado conta como dia útil? Pela lei, sim. Conta como dia útil. Se exclui somente os domingos e os feriados. É mesmo? Você não sabia que sábado contava como dia útil? Para fins de pagamento do salário, sim. Pagamento do salário, sim. Tá bom. Vivendo e aprendendo, né? Então, tá certo. É por isso que eu gosto de estar aqui ao lado de quem sabe, porque daí eu aprendo também, né? Doutor Paulo, olha aqui, ó. O Adriano de Viamão diz que trabalhou numa empresa durante nove meses. Minha carteira de trabalho nunca foi assinada. E a minha assinatura foi falsificada em recibos de salário que nunca ganhei. Puxa vida, ele quer saber o que ele faz, doutor Paulo. Adriano, a primeira parte da tua resposta é o que a gente vem conversando ao longo do programa de hoje. A importância de ter a carteira assinada. Então, simples. Procura um advogado, um advogado especializado em direito do trabalho. Ele vai entrar com uma ação visando a assinatura da tua carteira. E quanto aos recibos que tu tem certeza que não fosse tu que assinou os recibos de pagamento, porque tu não recebeu esses salários, fique tranquilo. A Justiça do Trabalho tem uma perícia técnica bem especializada. Existem alguns exames periciais que se avalia a assinatura. A perícia é grafodocumentoscópica. É um nome horrível, mas ela funciona bem. Ou grafotécnica, né? Então, são periças que conseguem identificar com total certeza se a assinatura é tua ou não. Claro. E sendo a fraude, isso existe, Machado. Nós nos deparamos com casos assim, a empresa vai ser penalizada. Na verdade, até é um crime, né, Paulo? É verdade. Crime de falsidade e falsificação de assinatura. Tive o prazer enorme de conversar nesta terça-feira com o doutor Paulo Dias e com o doutor Diego Paim, que mais uma vez esclareceram aos nossos telespectadores sobre os assuntos de direito do trabalho. Ficaram sobrando algumas perguntas, na terça-feira que vem a gente faz. Doutor Paulo, muito obrigado. Muito prazer. É sempre um prazer, Machado. Lembrando a vocês que amanhã, quarta-feira, o programa Consumidor em Pauta não irá ao ar. Nós não teremos o direito do consumidor, porque a TVA estará fazendo um programa especial sobre o julgamento que acontecerá no Tribunal Regional Federal 4 sobre o ex-presidente Lula. A todos vocês, muito obrigado. Até quinta-feira com o Direito de Família. Muito obrigado, muito boa noite e até lá. Legenda Adriana Zanotto